Agora olha aí, já temos aqui a direção musical e a guitarra do Márcio Monteiro Ricardo Botelo no teclado, Sérgio na sanfona, Ricardo Gomes no baixo Márcio Bianchi na bateria, André na guitarra Pra galera de Londrina, a Maria, o Luiz Cândido, o Paulinho do James Oliver Em Londres, a galera de Esteio no Rio Grande do Sul A Fernanda, o João Carlos, a Maria da Graça, Família Lima Quem mais? A galera de Londres, a Maria Joaquina da Silva, a Sofia, o Thierry, a Maura, o Michel Roa O Domingão destaca, vem aí a garota de Sete Lagoas que conquistou o Brasil São mais de 260 shows por ano, 19 anos de carreira Um LP, três CDs, seis músicas em novelas A hora é agora, o Brasil tá de pé pra cantar com Paula Fernandes Quem sabe faz ouvirmos? Lá de garotos! Lá de garotos! Lá de garotos! Lá de garotos! Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim, vai ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração Não diga, não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas me verão sonhar com você Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso Mas tem que ser assim, vai ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração Não diga, não precisa Tem que ser assim, vai ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração Não diga, não precisa De volta ao domingão A estrelíssima Paula Fernandes Ei Paulinha O maior sorriso do Brasil Muito bom, muito bom, muito obrigada Essa mulher que é toda bonita, delicada assim É uma mulher guerreira forte E se prepare porque é o seguinte A vez passada que você esteve aqui A gente contou algumas histórias E eu vou reforçar algumas histórias Porque Às vezes você Como você ouviu O Glorioso Faustão falando aqui 19 anos de carreira Ela tem 12 de idade Então como é que aconteceu isso? Porque ela começou realmente criança a cantar Criança mesmo É, exatamente Foi aos 8 anos de idade Não faz tanto tempo assim De uma forma muito natural, né Faustão Eu acho que a essência A grande essência do cantor É justamente gostar do que faz Gostar de cantar Mas no teu caso é muito mais do que isso Pois é É o sonho É a vitória do sonho Da tenacidade Do talento Da perseverança Galera, imagine Até os 7 anos Ela morou no interior de Minas Com os pais e o irmão dela Numa casa de pau a pique Às margens da Serra do Cipó Eles viviam O sustento da família Da criação de galinhas Cabritos, vacas E da plantação de cana de açúcar Do quintal da casa Nos finais de semana Ela vendia rapadura na feira Ela começou a cantar aos 8 anos Como ela falou aqui Com 9 Ela começou a se apresentar em festinhas Com 10 Ela gravou o primeiro disco Ainda de vinil É isso? Exatamente Com 12 anos Foi contratada para cantar em rodeios A mãe dela criou o personagem Se vestia de palhaço Para acompanhá-la em festas de criança É porque ela era muito tímida Né? É E ela é totalmente tímida Ela era Então Você acha que ela passou por muito? Quase nada? Olha essa história Fala aí, dona Alduz A Paula Ela foi convidada para fazer um trabalho no Rio de Janeiro Fomos eu e ela Viajamos numa cabine de uma carreta Onde tinha um cavalo atrás Chegamos, ficamos 5 dias trabalhando Ela fazia coreografia nos cavalos E a noite Depois que ela terminava de fazer a coreografia Ela fazia show Voz e violão na estande Para atrair os clientes E eu trabalhei todos os dias na estande Quando nós fomos embora A pessoa que contratou Ela falou Amanhã deixou a gente na porta Amanhã eu venho para pagar vocês E não voltou O que nós ficamos sabendo Que ele falou Que ele não tinha que pagar a Paula Que é ela que tinha que pagar para ele Por ter montado Nos cavalos dele Os cavalos dele tinham A melhor alimentação Era aveia e cenoura E nós comemos macarrão frio Todos os 5 dias Neste momento Eu tive vontade de Desistir E a sua mãe que sempre acreditou No teu talento Que fez tudo Acabou não desistindo A minha mãe é Eu chamo ela Ela é uma guerreira Inclusive ela está fazendo aniversário hoje Quero mandar um super beijo para ela Dizer que eu amo muito Agradecer por tudo que ela Para ela ter me trazido Para o mundo Por ela ter me descoberto E descoberto esse talento Mas principalmente por ela ser minha mãe Simplesmente Mas ela sempre foi muito guerreira Muito batalhadora É uma leoa Assim para tudo Extremamente Justa Que eu acho que é uma das maiores qualidades que ela tem Agora a verdade é que ela sofreu muito preconceito Muita pressão Quando ela meteu na cabeça Que você tinha que vir morar em São Paulo? Pois é Na verdade nós decidimos juntos Tudo bem Eu era uma criança ainda Mas eu sabia que aquele momento mudaria a minha vida Porque eu sabia que Se eu ficasse ali Naquela pequena cidade Talvez a coisa não direcionasse da forma que foi Então ela teve muito pulso Juntamente ao meu pai também Que eu acho que foi um Ele sempre me estimulou muito também É um grande parceiro de vida Nós nos separamos Há algum tempo atrás Devido à separação deles Eu acabei ficando um pouco mais com a minha mãe Do que com o meu pai Mas Os dois foram dois motivadores Que me levaram para São Paulo Acreditando que a coisa ia virar Então mas ainda Mesmo com esse apoio Da Dona Dulce Do seu Osvaldo Quando você vem para São Paulo A sua carreira Acabou não decolando Como você pensava Aos 17 anos Justamente Eu não consegui me Estabelecer aqui em São Paulo Motivos diversos Eu acho que são portas fechadas E eu acredito muito no momento de Deus Eu acho que não era o momento Talvez na minha cabeça Eu não estivesse parado Você olha para trás Do retrovisor da vida Você tem essa noção E tudo aconteceu Mas deve ter sido uma barra para você Na época foi muito difícil Foi muito difícil Porque o que você vai responder Para uma moça Que começou a cantar com 8 anos de idade Pulou a etapa Pulou a infância Perdeu a adolescência Enfim E simplesmente não aconteceu absolutamente nada Por um lado Mas olhando para outro ponto de vista Olhando pelo lado da experiência Eu tenho uma bagagem Que uma garota de 27 anos não tem É, mas gente Você imagina Morando numa casa De dois cômodos em Cotia Enfrentando toda esta barra Com a separação dos pais Outra história da dona Dulce Quando nós mudamos para São Paulo Nós fomos assim mais ou menos no escuro Chegando lá Quando nós vimos que a realidade Não era aquela Aí não tinha como voltar mais A Paula viajando Fazendo as aberturas de show E eu trabalhando em bilheteria Diz ela ganhava 50 reais Para fazer uma ave maria Eu ganhava 20 reais E não era toda semana A gente só podia almoçar Não podia jantar Dinheiro não tinha dinheiro Só mesmo para comprar essa comida As portas só fechavam Não tinha dinheiro para nada Ela não tinha Ela não teve infância Não teve adolescência Ela não tinha namorada Até os 18 anos Então assim Eu cheguei aos 18 anos Sem nada Liguei para minhas irmãs E falei que eu Olha a Paula Está com depressão Não está fácil E a Paula quer morrer Minhas irmãs Mandaram o dinheiro Voltei para Sete Lagoas Foi aquele momento difícil Porque Ela não dormia Ela não comia Ela chorava todos os dias Eu não sabia que depressão Tinha que fazer tratamento Nessa época faltava tudo Eu não tinha renda Esse tipo de história Nós estamos mostrando Paula Porque muita gente Está no meio de uma depressão Começando a tal de depressão E as vezes a pessoa não percebe E a última vez que você esteve aqui Quando você falou desse assunto Ou não aceita Muita gente escreveu Muita gente ficou informada E principalmente Gente que tem problema desse tipo na família Exatamente Então é importante que você fale Sobre esse assunto Se você conseguiu superar uma depressão Pois é Fácil não é Eu acho que E é uma coisa que acontece só com sensíveis Uma pessoa insensível jamais vai ter depressão Eu acredito muito nisso E essa consciência de mundo De ver que as coisas acabam Sim Enfim Mas eu acho que o grande barato da depressão É você encará-la como uma grande oportunidade De você se conhecer E de você conviver melhor com o ambiente Que você está vivendo Foi muito duro A gente sente muita coisa no corpo O corpo da gente fala muito Que tem alguma coisa escondida Está doendo dentro de você E o corpo expressa de várias formas Mas eu acho que a partir do momento Que você aceita que tem depressão E aceita um tratamento E seja o qual for Porque tem terapia Tem remédio Tem várias formas de você tratar a depressão Você parou de cantar e foi estudar geografia Não foi isso? Estudar geografia e tentar fazer um curso De digitação, computação Essas coisas Porque eu achava que sendo secretário Eu ia resolver Então na verdade você acabou achando Que para enfrentar a depressão Você ia mudar de profissão Pois é Eu achava que era profissão Que era o problema Mas na verdade não era Eu acho que Foi um conjunto de fatores Foram muitas coisas Que me levaram a adoecer Principalmente a sensibilidade aguçada Porque eu sempre tive Como é que eu vou querer ser uma compositora Sem ser sensível? A sensibilidade está correndo aqui Sabe? Eu acho que é essa forma Eu sou só um instrumento Que traz as mensagens Naturalmente eu sou sensível Então eu comecei a me observar E ver que Eu não era melhor que ninguém Eu simplesmente era diferente E que eu tinha alguma coisa de especial Que eu tinha que aprender a lidar com aquilo Então eu comecei a amadurecer a partir daí Conhecer quais são as cores que eu mais gosto O que eu mais quero O que eu quero da minha vida Encarar a morte de uma forma diferente Porque eu sempre tive muito medo da morte E hoje eu não tenho mais Eu estou... Sabe? É se espiritualizar mais Conhecer um pouco mais Você mesmo Você fica muito mais feliz E convive melhor com as outras pessoas E naturalmente quem está ao seu redor Aprende muito com isso Claro E eu sinto que a minha família amadureceu Muito diante da minha depressão Mesmo na fase que você teve que cantar à noite Em barzinhos Ganhando 40 reais por apresentação É, tem gente que me deve É? Então aproveitar para cobrar aqui Exatamente É uma fase de aprendizado, né Faustão? É um momento que você conhece o público Está ali de pertinho Você sabe o que ele quer Quais são as músicas prediletas Eu cantei diversas Desde rock and roll até... Eu só acho que eu não fiz bossa na época O rock então, quero ver Vamos lá, pode ver De volta aos bares da vida Às noites Um pouco com Paula Fernandes E você vai ver que história que vem aí Daqui a pouquinho Agora 6h47 Quem sabe faz ao vivo Que susto agora Paula Fernandes do Mundo do Rock Nós vamos assim, vai Aí, galera E aí, galera E aí, galera E aí, galera Saia galera Que susto agora E aí, galera E aí, galera Esse é Paula Fernandes, compositora, instrumentista, voz privilegiada E uma mulher guerreira, uma mulher de muita força e que serve de exemplo para muita gente Então agora você vai saber por que, às 6h48 em ponto, horário de verão Na última vez que você esteve aqui, que a gente contou essa história, hoje com o reforço da dona Dulce Que vai ser contratada, é uma bela repórter com belas histórias No trabalho da Lígia Bedini e da Conceição Almeida, você vai conhecer a dona Josefa de Timbaúba, Pernambuco A dona Josefa vai contar um pouco da história dela para você Josefa, conta para a Paulinha aí No passado eu perdi meu filho afogado, ele tinha 7 anos de idade Morreu junto com a minha cunhada de 10 anos, os dois Aí eu tive a primeira depressão Depois assassinaram o meu marido Na porta de casa E quando assassinaram o meu marido, aí foi como o pessoal fala, foi outro baque Eu fui a São Paulo, a convite de uma filha que eu tenho Quando eu cheguei lá, eu descobri que ela tinha tido um casamento muito bom E tinha se separado para viver com outras mulheres E foi aquele desespero maior da minha vida Que eu não aguentava mais ficar lá vendo a minha filha como se fosse uma inimiga Porque como mãe, ela não me via mais Esse daí foi o pior baque que eu sentei Essa, a dona Josefa Olha a barra que ela enfrentou Filho afogado, marido assassinato Essa briga com a filha Sabe onde é que você entra na vida dela? Nossa Não é com música, é com a sua história Josefa, conta para a Paula O que aconteceu quando você viu a Paula aqui Eu não sei o que seria da minha vida Se eu não tivesse visto o programa de Faustão e Paula Fernandes naquele dia Eu acho que eu não existiria mais No dia que 3 de 7 desse ano Eu estava com um vidro de veneno na mão Para me matar Aí foi aí que eu pedi perdão a Deus Por que eu ia tirar a minha vida? Eu me senti vontade de ligar a televisão Liguei, mesmo com a imagem ruim Ali estava uma moça que eu nunca tinha visto Cantando E depois ela começou a contar A situação dela, da depressão que ela tinha tido E tinha ficado curada E aquilo eu fui colocando cada palavra dela Na minha cabeça, no meu coração E já fui soltando o vidro de veneno Eu disse, meu Deus do céu O que é que está acontecendo? Uma moça dessa, nova Teve depressão e ficou curada E eu, com essa idade toda Eu tenho que aprender com ela agora Ela é tão jovem E ela está me dando uma lição de moral Então, de hoje para diante Meu Deus, eu vou viver Eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração Por você ter me tirado dessa depressão E que continue sendo essa pessoa maravilhosa Que você é Doce Amável E que Deus lhe abençoe sempre Eu te amo, Paulo Fernandes O que eu vou dizer? Muito obrigada Quanto você imaginou Que ao expor na sua vida aqui Especialmente esse problema Você ia ter a resposta de um caso Não de novela Um caso mais do que real Pois é, e quantos outros casos Não acontecem no Brasil, no mundo De pessoas que desesperam mesmo Enfim, eu acho que é uma coisa até natural Do ser humano até a página 2 Porque desespero todos nós temos Cada um tem o seu Mas servir de espelho De inspiração para uma pessoa Realmente eu acho que é uma grande responsabilidade Eu espero poder honrar sempre Eu fico muito feliz De ter conseguido te ajudar De alguma forma Com o meu jeito Com as minhas atitudes Eu acho que Eu sou um ser imperfeito também Tenho as minhas dificuldades Mas poder mostrar que a gente é capaz Eu acho que é o mais importante E a gente é capaz Por isso especialmente Para a Josefa de Timbaúma De Pernambuco Paula Fernandes Canta para ela Quando a chuva passar Que já passou a chuva para ela Um beijo especial para ela, viu? Muito obrigada por me amar Pra que falar Se você não quer Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância te ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar, irmã E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Todo tempo aqui Abraça-me E beija Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso É imenso É imenso É imenso A poderosa Paula Fernandes A filha da Dulce e do Osvaldo Aqui no Domingão Comemorando o sucesso estrondoso Desse CD do DVD Cadê o DVD, Robertão? Mostra aí pra galera Ao vivo, sempre ao vivo Esta super Paulinha E afinal Nos bailes da vida Que você cantou especialmente na noite Quem foi o primeiro ídolo Ou a primeira ídola? Nos bares Bom, tudo começou com Roberta Miranda Roberta Miranda Zezé de Camargo Luciano Leandro Leonardo Aquela época do boom Do sertanejo moderno Mas nos bares Certamente foi uma pitada de cada coisa Tinha folk com Simon Garfinkel Tinha Bidiz Tinha canções em português Brasileiras Como por exemplo Eu cantava bem TV Enfim Então era uma mistura Porque barzinho Você tem que saber Fazer de tudo um pouco Esse ecletismo Que você foi obrigada a ter Isso te ajuda muito, não é? Ajuda, certamente Inclusive como compositora também Porque eu acho que tem Eclético pra ouvir música É verdade Você tem que ter a cabeça bem aberta Exatamente Agora no meio do teu tsunami Você cantava Num tipo de trabalho Que tinha que ser eclética Tinha que ter paciência Com gente Bêbada ou não Não é isso? Exatamente Sempre tem aquele que grita Toca Raul Mais ou menos Mas era bom Assim Você chegava a fazer Raul 6 Você misturava tudo isso Você fazia? Misturava tudo Misturava tudo De graça Ó Desafio pra Paula Fernandes Vou ver se ela Vai encarar Agora é o bar do Faustão De volta com a nossa Paula Fernandes Aqui no Domingão Nesse DVD E CD ao vivo Participações especiais De Vitor e Léo Leonardo O maestro Marcos Viana O super Almir Sater Você vê que pela companhia Quando a pessoa não tem qualidade Não consegue juntar esse povo não Ô Paulinha Nesse tempo dos bares da vida E dos bailes da vida Opa Você cantou Como você mostrou aqui Rock Sertanejo Romântico O que mais? Pois é Vamos fazer uma canção aqui pra você Do Raul É que eu cantava Raul Raul 6 é segundo Paula Fernandes de Arela Pra você ver a versatilidade Desta fera que é Paulinha Não quero ser prefeito Pode ser que eu seja leito Que alguém pode querer Me assassinar Eu não preciso ler jornais Vem de sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero trovar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo compra a minha luz Oh coitado foi tão cedo Deus me livre Deus me livre eu tenho medo Morrer de pendurado Numa droga de medo Eu não sou vez Só pra tirar O mar de nós Sou vacinado Eu sou Paul boy Paul boy Eu sou a pátria amada Eu não sei o que eu sou capaz de fazer Eu não sei o que eu sou capaz de fazer Eu não sei o que eu sou capaz de fazer Ela vai estar hoje em Piraí Rio de Janeiro Limoeiro do Morte Na quinta-feira Ceará João Pessoa Na Paraíba Na sexta Aracaju Sergipe No sábado O Brasil inteiro São quase 300 shows por ano Quase 25 meses Impressionante Você não tem um dia de descanso pelo jeito Pois é Eu estou trabalhando bastante Mas está sendo enriquecedor A minha alma está muito feliz Eu estou muito feliz De estar podendo levar a minha música Para o Brasil inteiro É a minha missão A última vez que você dormiu Você lembra ou não? Você dormiu as oito horas seguidas? Não Realmente está virando uma raridade Realmente Eu cheguei em São Paulo Era sete horas da manhã hoje Eu sei que toda vez que você está aqui Não, está a Paulinha Está no camarim dormindo Ela pendura no varal Eles penduram ela assim no cabine Paula Afinal Vai chegar um ponto Que você vai ter que dosar um pouco esse ritmo Até porque você tem uma atividade forte Como compositora Você é instrumentista E pode se bolar logo um show Para mostrar essa versatilidade Porque as pessoas acabam se surpreendendo com você Não só pela sua história Pelo seu talento Mas também pelo seu ecletismo Claro Mas eu estou fazendo um planejamento Eu acho que o ano que vem Eu vou poder mesclar bem as coisas E equilibrar bem as coisas Certamente eu continuo com essa vontade De tocar pelo Brasil afora Eu acho que Esse é o meu sonho De poder levar a minha música É a minha missão Emocionar Mas eu preciso desse tempo mesmo Até para ficar comigo mesma E ficar com a minha mãe Até porque por tudo que você passou Só você sabe, né? É, relacionamentos, enfim Maravilha Então galera Aproveite porque o Pássaro de Fogo Está incendiando o Brasil Com essa super banda, galera Paula Fernandes A galera que está de pé Para cantar com a Paula aqui A 76 Vai se entregar pra mim Como ato meu Olha o coral Pedeira de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou Pássaro de Fogo E canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando o vento louco É teu amor vendido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Vou afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não, não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu Eu serei os teus pés Eu serei os teus pés E muitas asas do sonho Rumo ao teu coração Que permita sentir Que se entrega pra mim Carrogue em meu corpo A minha eterna paixão É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é Ela se entrega pra mim Paula Fernandes Muito obrigada Recebendo o carinho da galera Representando o Brasil inteiro Você tá sabendo Do sucesso de Celeste Baltazar Na novela Fina Estampa Ué, de mar O casal Que tá pegando pra valer De mar da conta É, e eles estavam aqui Curtindo você também Tira a paz Alexandrão Vem aí, meu Alexandre Nero Que é músico Aí, ó É, Belém do Pará e Minas É, e o Inácio Já tá com 18 anos Fala, Alexandre Obrigado por você ter vindo aqui de novo Ó, esse cara é instrumentista Tem uma banda O maior sucesso no Paraná Ele é compositor Te surpreendeu a Paula Pela versatilidade Pela voz Tudo ou não? Já conheci a Paula A novela Ela abriu a novela Do Escrito nas Estrelas Ah, é que você tá bom? Sou fã Adoro A gente conheceu lá No camarim Foi ótimo Foi ótimo Sou fã Super fã de vocês Eu recebi inúmeros pedidos Pra mandar beijo Pra Paula Paula Beijo Muito obrigada Tá, especialmente da Lina Porque eu não queria mostrar Porque não só a história dela Que é uma história De muita força De muita tenacidade De muita perseverança Como mostrar o talento E especialmente hoje O Brasil pode conhecer Um pouco desse lado De versatilidade E o que tá acontecendo Com esses dois na novela Que às vezes você fica Preso Ou presa A um tipo de personagem De repente as pessoas Descobrem E no caso Seja no teu caso Alexandre E no caso da Dira Muito mais ainda agora Porque é uma grande virada Na carreira Então eu acho que Isso serviu Pra que o Brasil inteiro Conhecesse também Pouco mais da Super Paula Miranda Brevemente desenho animado Vai sair tudo Robô Paulinha, obrigado Um beijo A dona Dulce Muito obrigada Beijão Até a próxima Eita Obrigado, garotos Parabéns Eu sou super banda Atenção